O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu nesta segunda-feira que os venezuelanos que vivem em Miami, nos Estados Unidos, sejam identificados com nome e sobrenome. Ele quer que os opositores tenham seus rostos mostrados em rede nacional de rádio e televisão, pois supostamente pedem que o governo americano declare o país sul-americano como um narco-estado e imponha sanções contra seus funcionários. Durante um ato com militantes de seu grupo político, o Partido Socialista Unido da Venezuela, o presidente pediu ao judiciário que acione todo o poder da pátria para defender sua soberania diante dos opositores residentes em Miami. Washington anunciou novas sanções contra funcionários venezuelanos. Em dezembro do ano passado, o presidente americano, Barack Obama, assinou uma lei aprovada pelo Congresso com sanções contra funcionários venezuelanos considerados responsáveis de violações de direitos humanos. As sanções incluem o congelamento de ativos e a proibição para a emissão de vistos para funcionários do governo venezuelano vinculados com a violência e a repressão nas manifestações estudantis de fevereiro de 2014, que terminaram com o saldo oficial de 43 mortos e centenas de feridos.